E fala meus camaradas, trago pra vocês hoje aqui um kit mouse e teclado sem fio manobral Taca a vinheta e vamos direto pro vídeo E galera, o vídeo trata-se de uma pequena resenha mais um unboxing e apresentação do teclado pra vocês Eu acabei de receber o produto da 4Track e vou ter aqui junto com vocês minhas primeiras impressões Então se você é novo, tá chegando agora, já desce a barrinha aí, se inscreve no canal Pra ficar por dentro de todas as novidades, não esquece de ativar o sininho E pra dar moral no vídeo aí, dá um like, isso não custa nada, seu dedo não vai cair, beleza? Então vamos lá pro unboxing, é o modelinho aí WC-F101, vai tá aparecendo na tela pra vocês Modelinho bem bacana, já vou dar pra vocês a faixa de preço que eu achei Vamos conversar, vamos conversar, vai ser uma pequena resenha também Não vai ficar sem informações o vídeo Tinha que vir com o manual como é que abre a caixa também, cara Pô, negócio complicado, cara, porra Manualzinho do usuário Ensinando aqui, acho que tem algumas funcionalidades Em breve, galera, vou ficar utilizando aqui o produto durante os 30, 40, 50, 60, 70 dias Vou brincar um pouquinho com ele pra ter propriedade do produto, pra poder aqui falar pra vocês o que eu tô achando Pontos positivos, negativos, a princípio tô só apresentando o produto pra vocês E dizer pra que que ele serve, pra que que você deve comprar, o que esperar mais ou menos assim E o que que eu tô achando, o que que eu vou achar aqui de cara, né Então, temos aqui já o mouse Nossa, eu não tenho unha, eu não tenho unha Tem que pegar aqui uma faquinha E vem aqui com um plugzinho USB pra ter a conexão wireless, a conexão sem fio com o kit Tanto com o mouse quanto com o teclado Então ele vem aqui dentro do mousezinho Pode passar despercebido aí por você, né Mas eu já tô cascudo e sei que fica preso Botãozinho, liga e desliga Pilhas, duas pilhas palito Duas pilhas palito Ah, ah, ah Ué, tem gago, moleque? Ah, ah, ah E vamos ver a qualidade, né A qualidade é 1200 dpi 10 metros de distância máxima, né Isso aqui, essa aqui, né Não é muito aconselhável ficar na distância dessa, não Mas tá dizendo aqui na caixa Quando eu trouxer aqui a resenha fixa mesmo, né O review, digamos assim Posso dizer pra vocês se cumprem aí os 10 metros E tá aqui o principal, galera O teclado, o tecladinho leve, bacana Isso é bacana Por quê? O que eu utilizo mais num teclado e mouse sem fio? Pelo menos eu, né Gosto muito de um kitzinho desse pra levar pra sala Aquele precisão maneiro Que a gente monta na sala pra ter um kit multimídia de super qualidade Ver um filme bacana Navegar na internet Até mesmo jogar Mas é como eu já disse É um kit que eu não aconselho pra você jogar Não sei se eu disse isso e já não, né Mas eu já pensei nisso já Não é um kit que eu aconselho pra jogar Já falei em diversos vídeos aqui Kit wireless não é pra jogos Beleza? Já tive diversas mais experiências já Não indico pra ninguém kit Wi-Fi Tecladinho já padrão aí ABNT2 Pilha, alimentação Cadê você? Tá aqui Uma pilha pequena É AA É gago simples Gago simples Pilha AA Padrãozinho bacana Aquele tecladão de escritório, né Ainda tem aqui ainda A elevação Teclado bem simples, galera Teclado bem simples Bem levinho Pra você que tá buscando simplicidade Até mesmo no seu escritório Não quer aquela fiarada passando Não tem o maceneiro Não deixou aquela bolinha na madeira Pra você passar os fios e ficar bonitinho Você bota um teclado wireless Teclado sem fio, né Então kitzinho bacana Vou mostrar aqui pra vocês Algumas imagens do teclado Pra vocês poderem ver melhor, né Do que na minha mão aqui Aqui é mais pra Pra eu pegar o bichão na mão Poder falar pra vocês Qualidade Como já disse A qualidade parece ser bem simples Nada de primeira linha, né Mas é o propósito Propósito do produto O custo do kit Sai aí, tá cerca aí Mais ou menos Entre 55 e 65 reais Que eu andei vendo na internet Em algumas lojas Então, bem acessível Eu tenho mouse Mouse e teclado aqui De outras marcas Que custou aí Cerca de 120, 150 reais Então assim Tá num preço bacana Tá num preço bem acessível Agora vou testar ele No meu PCzão da sala Que é o mesmo aqui Do escritório Eu só transporto ele Pra sala Mas na sala Eu não gosto de usar fio Não, eu gosto de botar Um tecladinho Wi-Fi E vou utilizar ele Pra testar Beleza, meus amigos? Vou deixar pra vocês Alguns links aqui Da 4Track Aqui na descrição Caso você esteja interessado Em saber um pouquinho Mais a fundo O que vem O que acompanha na caixa O que acompanha na caixa Vocês acabaram de ver, né As dimensões Do teclado Do mouse O material Que ele é feito Frequências Essas coisinhas bobas Coisa que algumas pessoas Gostam de saber Vou deixar pra você Aqui na descrição Beleza? A parada aqui é preto no branco Vou usar Vou falar se eu achei bacana Ou não Em breve Então não esqueça De acompanhar o canal Peço de novo Se inscreve no canal Já deixa o joinha Pra dar uma moral E fica ligado Nos próximos vídeos E tem mais produtos Da 4Track Pra vir Por aí Beleza? Então Fiquem com Deus Um forte abraço Um beijo no coração E valeu A paradinha vem escondida O mal fica doido Ele bota aqui Ele tira o negócio Da caixa E fica Cadê o Wi-Fi? Cadê o wireless? Cadê o wireless? Como eu não sou bobo Nem nada Já tinha aberto já Já sabia que tava aqui Aí enganei os caras Falando que Eu já era cascudo Oh, this you crazy mother